Então, tá lá o pedreiro na obra tentando se desenrolar com uma prancha dessas aqui, essa prancha gigante, que ele vai ter que abrir, 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 depois ele não sabe mais dobrar. Aí ele vai ter que fazer, ó, essa prancha tem as medidas, né? Ela tem medidas de distância entre as paredes, mas o que que acontece? A parede que tá marcada aqui com 15 centímetros, antes de fazer essa parede, ele vai ter que fazer uma viga de baldrâmio, que é uma viga de fundação, de infraestrutura. Então, ele vai ter que fazer a viga, depois por cima da viga ele vai colocar, vai assentar o tijolo. Só que essa parede é mais estreita, a viga é mais larga, então quando eu tenho uma planta que me mostra a distância entre as duas paredes, isso vai ser diferente pra quando eu tenho uma planta com a distância entre as duas vigas. Isso vai facilitar muito a vida do pedreiro. Isso quer dizer que ele vai ter menos horas de trabalho na obra, menos horas de trabalho, mais economia na obra. Fora que, pode ser, ele vai, o que que vai acontecer? Ele vai receber essa planta com as distâncias entre as paredes. Ok, beleza. Ele vai se virar, ele vai fazer continha de cabeça. O que que pode acontecer quando a gente tá na obra, debaixo de sol, torrante, num calorão, ou então tá fazendo a obra meio rápido porque daqui a pouco vai chover. O que que pode acontecer? Ele pode errar uma dessas contas que ele tá fazendo de cabeça. E errar é humano. Então, tudo que a gente puder fazer pra facilitar a vida do pedreiro na obra, a gente deve fazer porque isso gera economia, no final das contas, lá na obra. Certo? Economia e, né, ajuste de prazos, né, a gente consegue respeitar mais prazos. Por isso que é importante a gente planejar a obra com bastante antecedência. Então, quando eu apresento pro pedreiro, além dessa prancha aqui, só que num formato menorzinho, né, o formato que ele não precisa tá abrindo essa prancha enorme. Quando eu apresento pra ele uma planta, uma planta baixa, que é uma locação das vigas e que ele já tem as medidas ali, que ele não precisa ficar calculando distância entre as vigas e ele já sabe o tamanho que ele tem que cortar a madeira em cada lado da viga. Isso é um facilitador enorme. Então, eu vou mostrar pra vocês isso daqui logo na sequência desse vídeo mesmo. Eu vou mostrar esse projeto completinho, tá? Vou mostrar... Projeto não, isso daqui não é o projeto completo. Isso é a parte do arquitetônico, né, que eu mando pra fazer o engenheiro calcular Esse projeto, ele calcula pra mim a parte da armadura, tá? Armadura de concreto, quanto de aço que eu vou colocar dentro dessas vigas. Então, vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma distância entre um baldrão e outro. Então, se eu for olhar na planta baixa, essa distância aqui, que tá dando 4,53 Se eu for olhar na planta baixa, a distância entre uma parede e outra, essa medida aqui seria maior, certo? Porque a parede é mais estreita do que essa viga. Então, isso daqui facilita bastante. Além disso, tem algumas vigas de baldrame que elas não têm parede por cima. Então, eu vou mostrar uma aqui, que é o que eu lembro, assim, mais rapidamente. É essa viga aqui. Aqui eu tenho uma garagem, tá? Então, essa viga aqui, ela tá aqui pra fazer a amarração da estrutura. Ou seja, se eu não tenho esta planta aqui pra determinar onde estão, que distância tem uma viga da outra, eu tenho que estar na obra naquele exato momento que o pedreiro tá montando essa forma pra essa viga e dizer pra ele, assim, ah, não, pois é, tu já fez, já fechou aqui, né? Já fechou aqui, né, fulano? Mas assim, ó, abre esse cantinho aí porque eu vou fazer mais uma viga. Então, esse tipo de coisa é que esta planta aqui, ela ajuda muito na hora de não ter erros na obra, de evitar erros, evitar ao máximo quaisquer erros na obra, que erros, claro que erros acontecem, né? Afinal de contas, obra é um serviço artesanal, é feito por pessoas que erram, mas quanto mais informações, quanto melhor estiver planejado o projeto, mais fácil e mais acontento vai ficar o resultado final, certo? Era isso, então. Um abração e até quinta que vem. Tchau, tchau!